Oi, estamos aqui no evento do YouTube de Quimbueno. Olha aqui. Está todo mundo entrando, lá dentro eu não vou poder gravar. Tchau. Olha lá. Vamos aprendendo, aprendendo. Terminou o dia de linda. Comitinho. Ai, eu queria um framelio desse. Olá, Geraldo quer? Não, é a maestria. É a... Digo, eu começo. Tchau. 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 Essa é a parte melhor onde estamos. Olha lá, aqui estamos em Porto Madeiro. Olha aqui, está aqui. Olha aqui, está aqui. Estas comichinhas todas. Hoje eu vou sair rodando muito aqui. Conta que você pôde uma panela de sushi desde... Não sei, desde lá. É isso que é um pouquinho mais sujeito. . 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 E aí, o que você gosta de sushi? Ah! Pará! Estão almovidos ao redor do sushi E a Sosa é a única que não gosta do sushi E aí um postre Mmm, sabe de fruta Ah, isso sim! Isso, isso! Opa! O da baní Acabou! 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 Ui, essa luz não tá pra mim, por favor, é assim Gente, acabou aí dentro Vou ver Aí dentro Muito bom aqui, olha que bonito aqui Tchau! Tchau! Tchau!